Book Haul de Abril. Este book haul é finalmente com os livros que eu comprei ou recebi em 2020. Vou começar por dois que eu recebi em Janeiro. Eu mostrei no Diário de Leituras 2 de Janeiro. Link na descrição. Foi quando eu recebi. Foram ainda duas prendas de Natal, mas que só chegaram em Janeiro. Basicamente o Natal é quando nós quisermos e estes dois livrinhos chegaram em Janeiro cá à casa. Este é um livro de banda desenhada do Batman. Herança Maldita escrito por Grant Morrison. Uma das histórias por Grant Morrison, outra pelo Neil Gaiman e ilustrado por Andy Coobert. Foi a tirinha que me deu a tirinha. O Afonso e o Filipe. E eu li o blog nessa altura. O outro livro foi o Blade Runner e foi a Corina do blog O Meu Reino da Meia Noite. Não. Morrei-me de noite. Porquê que eu achei que era meia-noite? Não faço a mínima ideia. Mas, enfim. O que é este livro? Este fantástico livro que é o Do Androids Dream of Electric Sheep. Mas que foi depois filmado com o Blade Runner. A capa é um dos cartazes do Blade Runner e escrito pelo Filipe Kedic. Já agora vou dizer estas informações todas. Foi um livro que eu já li, que eu tenho uma edição, mas esta edição é espetacular. Eu não tinha uma edição com esta capa fantástica. Portanto, eu fiquei muito contente. Está muito bem nos meus instantes. Já mereci uma releitura. Talvez nos próximos tempos. Quem sabe o próximo Seifia Challenge seja uma boa desculpa para relerem aquele livro. Estou a gravar este vídeo com muita antecedência. Portanto, eu não sei se, entretanto, até lá já li este livro. Que é aqui o The Priory of the Orange Tree. Apesar de eu só ter recebido este livro em, diria que foi finais de janeiro ou é já início de fevereiro. Já não me recordo. Eu tinha comprado este livro ainda em 2019. Porquê? Porquê este livro? Este livro em capa dura foi e saiu em 2019. E na altura, quando ficou disponível o pre-order do paperback, eu decidi que, ok, eu vou aproveitar. Este paperback estava a menos de 10€. Obviamente que uma pessoa não pensa duas vezes. Se calhar pensei mais do que uma vez. Mas na altura achei que sim, que eu queria mesmo ler Samantha Shannon. Que este livro parecia-me interessante. E durante... entre o tempo que eu encomendei e estive à espera que o livro saísse, Efetivamente, tive várias coisas publicadas até mesmo pela autora no Twitter. Que me convenceram que sim, que eu tinha feito uma boa escolha. Porque tudo isto parecia muito interessante. Depois, um outro livro que eu comprei foi o The Gunslinger. Que é o primeiro livro de The Dark Tower. Eu provavelmente já falei várias vezes sobre isto em Janeiro e Fevereiro. Porque existem duas edições deste texto. Eu tinha a edição original. Mas queria muito ter em versão física a edição mais recente para poder falar sobre ela. E para poder falar com vocês sobre este livro. E foi o que eu fiz. Distância de Segurança da Samantha Schwebling também foi comprado em Janeiro. Quando a Bertrand teve uma série de promoções que tinha vários livros assim uns preços ridículos. E este livro dava um preço ridículo. Dava menos de 5 horas. Eu li este livro em 2019. Ouvi em áudio. Gostei. Eu tenho gostado de tudo aquilo que tenho lido da Samantha Schwebling. E... quer dizer... Eu bem tentei resistir, mas... Menos de 5 euros. Eu nunca... Dificilmente eu iria voltar a encontrar este livro por esse preço. E não fiquei desiludida de o ter comprado. Um dia destes também o irei reler. E agora estou... é convontável a comprar aquele que saiu este ano da Samantha Schwebling cá em Portugal. Porque... Agora quero todos os livros da Samantha Schwebling. E mesmo assim estou um bocado na dúvida se quero os Kentuckys. Mas se calhar esse eu vou esperar por uma promoção parva como esta. E depois os livros que eu comprei em Fevereiro. Esses foram todos em segunda mão. E a culpa dos ter comprado... Quer dizer, a culpa não é... É a culpa é minha. Não é mais ninguém. Mas existiam dois livros. Eu já falo sobre eles. Primeiro vou falar sobre... Sobre este livro que eu tenho nas mãos. Mas que vocês não conseguem ver. A Paula falou-me sobre esta autora. Porque ela tinha lido um livro da Willa Cather. E eu fui à procura desse livro. Mas em inglês não consegui encontrar. Talvez em português na Feira do Livro consiga encontrar alguma coisa da Willa Cather. A Willa Cather é uma autora americana. E eu quando vi no Book Depository este livro de contos achei que... Ok, why not? E então... Aqui está ele. É o The Short Stories of Willa Cather. Com Selected and Introduced by Hermione Lee. Hermione Lee é uma... Autora... Que escreve várias biografias... Que já escreve várias biografias sobre autores. Portanto, parece-me ser interessante. E parece-me que é uma boa maneira de eu descobrir a escrita da Willa Cather. E vocês sabem que eu adoro contos, portanto... Uma boa desculpa para ter mais contos nos tantos. Não é que eu necessariamente precise, mas... Não é nada. Depois com a Maratona Fairy Tales. Com um livro que eu comecei a ler em janeiro. Em janeiro eu comecei a ler um livro que são ensaios do Philip Pullman sobre storytelling. E, para além disso, eu já sabia que ele tinha um livro que era... Eu não percebi muito bem o que é que era. Se era um livro anotado sobre as histórias dos irmãos Grimm, mas com anotações do Philip Pullman, nunca tinha percebido muito bem o que é que era. Mas depois com os ensaios percebi que ele tinha reescrito algumas das histórias dos irmãos Grimm. Mas com alguns twists. Não sei quais. Irei descobrir quando ler este livro. Portanto, o livro chama-se Philip Pullman Grimm Tales for Young and Old. E acho que me vai ser interessante. Porque alguns dos ensaios falavam ligeiramente... Sem grandes spoilers, aliás. Esses ensaios davam mais spoilers aqui sobre aquela trilogia do His Dark Materials. Eu estou a apontar por aqui porque é onde ela está no meu estante. Uau! Isto consegue-se ver a parte de cima da estante. Coisa que vocês nunca vi nos meus vídeos. Até agora... Até agora não. Até uns vídeos atrás. Este livro está como novo. Engraçado que isto foi um livro que eu já andava a numerar há uns anos atrás no Awesome Books. Este livro tinha desaparecido. De lá. Mas eu voltei a encontrá-lo e entretanto com esta encomenda não perdi a oportunidade de comprar. Até porque, como eu estava na onda de contos tradicionais, achei que sim. Pronto, é desta. E parece que me vai ser interessante ver a interpretação do Philip Pullman nesta onda. Que eu gosto tanto. Depois, um outro livro que eu comprei. Este livro foi por culpa do... Do... Não conseguem ver... Como é que está esse livro? Ah, está lá atrás. Do... Por acaso até foi dois livros. O Monster She Wrote. Acho que por acaso não era este livro. É o outro que depois descobri. Porque existe uma autora que colaborou com este autor num outro livro. E... Escreveram um livro de fantasia e parece-me ser um livro muito interessante. E que tem ligeiros lives de horror. Nice. E o outro foi o Paperbacks from Hell. Que fala neste livro. E como há um autor que eu até gosto. Do pouco que já lideu. Achei que sim. Eu quero ler um livro que se passa no bairro. Num barco a vapor. E que tem vampiros. Parece interessante. Fever Dream. Do George R. R. Martin. Parece ser muito interessante. E é só aquilo que eu sei sobre o livro. É um livro que... Já não é a primeira vez que eu me cruzo com ele. Já não é a primeira vez que eu penso em comprar... Os livros que me fizeram comprar. Os outros três. Em Fevereiro. Foram estes dois. Este foi o primeiro que eu vou mostrar. Foi um livro que foi mencionado no Monster She Wrote. Foi uma autora que também foi mencionada. E que eu já tinha ouvido falar sobre ela. Mas nunca tinha prestado muita atenção. Mas depois de saber um pouco mais sobre o que é que ela escreve. Fiquei com muita curiosidade. É Ellen Oyayemi. E um dos livros que era mais referenciado da autora no Monster She Wrote. Foi o White is for Witching. E parece-me que vai ser uma história interessante. É uma história familiar. É uma história relacionada com bruxas. E pronto. É isso. Só tenho ouvido coisas boas sobre esta autora. Vamos ver se eu vou gostar ou não. O White is for Witching. Acho que não está traduzido para português. Mas este está. E este foi a melhor compra que eu fiz deste book haul. Porque... Isto é um livro de contos. Eu fiquei... Confesso que houve uma altura em que fiquei mais curiosa com o livro de contos da autora do que propriamente o White is for Witching. E depois descobri que existiam dois livros publicados pela Elsinor da Ellen Oyayemi. Um deles é este livro de contos. E eu pensei assim... Ah... Eu vou aproveitar a feira do livro. Porque estes livros já têm... Já têm mais de dois anos. Ah... Vou aproveitar para... Na Hour H. Se existir a Hour H. Como você nunca sabe. Estas coisas mudam tanto para o ano. Sei lá. Podem mudar as regras. Ah... Se eu ver a Hour H. Aproveitava e comprava estes livros. A um preço mais barato. Mas depois descobri este livro em segunda mão. No Awesome Books. Ah... Inicialmente era um paperback. E eu fiz o paperback. Está a um preço mais interessante do que comprar de novo. Mas depois descobri o hardback. E o hardback ainda tinha um melhor preço do que o outro. E eu decidi... Ok. Pronto. Epá. Eu nunca vou assim arranjar este livro por menos de 4€. A não ser que o compre em segunda mão. E por isso mesmo... Fé que eu fiz, não é? Ah... E quando eu recebi o livro... Eu achei estranho. Ah... Como é que eu vos vou mostrar isto? Normalmente escapas duras. Não têm esta parte da lombada. Não têm o miolo do livro. Não costuma ter a mesma... O mesmo tamanho da capa. Isto não é normal num livro de capa duras. Normalmente existem ali uns milimetrezinhos de... Estou achando estranho? Até que depois... Eu verei o livro. E fiquei... Uau! Isto é daqueles livros com costura exposta. Eu adoro costura exposta. Ahm... Porque eu sou um bocadinho nerd no que diz respeito ao bookbinding. Ahm... Ou seja... Em... Em... Nestas coisas de como fazer livros. Não acho que seja muito prático para ler a lombada. Isto em termos de estar numa estante não é nada prático. Mas... Mas... É fantástico. Esta edição é absolutamente fantástica. E eu estou muito entusiasmada para conhecer não só a escrita da autora, mas também por ter este objeto livro. Já agora o livro chama-se What is not yours is not yours. E este existe traduzido em português. Ficou-me a faltar um livro da autora. Mas eu achei que já tinha aqui livros a mais. Para o mês de fevereiro. Ahm... E por isso ficou para comprar. E é um que existe em português. E eu entretanto irei decidir se vou comprar em português ou em inglês. Conhecem alguns destes autores? Não conhecem? Ficaram interessados em ler algum? Já leram alguma coisa da Willa Cather? Ou... Já leram alguma coisa da Ellen Yoyemi? Eu não sei se é simples o nome da senhora. Vamos fingir que estou a inventar. Ahm... Digam-me nos comentários e até um próximo vídeo. E estão muito chateados por eu estar a fazer estes book hauls assim... Em Abril, mas a falar de livros que comprei a Janeiro. Digam-me tudo nos comentários. Para fazer um vídeo. E aí 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 E aí